Chame o juiz Um abraço a galera dos camaradas, vem! Você sabe que eu nunca fui bem me desculpar Tô orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar E chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Acervo, Nils! Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar E chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Não vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis O Anderson divulgações pra cima Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que tô saudade Quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer Que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Que você voltasse Pra nós Voltar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Voltar pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Que esse amor Agora eu já sei que tô saudade Quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer Que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Que você voltasse Pra nós Voltar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Desse amor Voltar pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Voltar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Não dá pra viver Voltar pra guiar O meu caminho Profeta que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Você tem que ter Cima De você aceito o que vier É Menos Menos Solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Te esperando E o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando É só clássicos No TBT do Unha Pitada Sucesso Roupa Nova Alex Gravações O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Não deixe saudade Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Que eu passe a minha vida inteira te esperando Que eu passe a minha vida inteira te esperando Que eu passe a minha vida inteira te esperando Que eu passe a minha vida inteira te esperando Que eu passe a minha vida inteira te esperando Quando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga Eu queria se acertar Já era Eu queria se acertar Nem tô acertando Nem tô acertando Nem tô acertando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marre Fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Em leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade Felicidade Confesso que mentiu Dizendo que me esqueceu Para de marre Fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Em leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidade Pra você Felicidade O Anderson divulga ações pra cima A passagem de arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou O Anderson divulgações Pra cima Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Tem seu cheiro a todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música Que vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais E vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Se antes eu bebia Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Tô bebendo mais Tô bebendo mais Tô bebendo mais Tô bebendo mais Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém Vai impedir, não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Tererê Há uma chance Da gente se encontrar Rua Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Rua Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há uma porta que um de nós Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Tal a estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Pois é só assim Que se pode inventar Que se pode inventar Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Tô na contramão Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor O amor Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta O Anderson divulgações pra cima E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme, senti o cheiro de outro perfume Que não era o seu, nem tão pouco o meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou porque até agora não beijei ninguém Pois a noite passou, eu não me divirti nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer, é que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era o seu, nem tão pouco o meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou porque até agora não beijei ninguém Pois a noite passou, eu não me divirti nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo todo na minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou porque até agora não beijei ninguém Pois a noite passou, eu não me divirti nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo todo na minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Me iludir, eu apostei O Anderson divulga ações pra cima Pelo todo rapaz, embriagado de amor Me iludir, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, sudo em bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, sudo em bombardeio Você tá num beco sem Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá num beco sem saída O Anderson divulgações pra cima Sucesso amanhã, Maraíza Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que decidi Vou te seguir Quando sair Pra ver se anda Me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi Quando te vi Entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber no motel Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem Que distância cruel Finge o que não me importa Seu coração tá em outra E o meu em você O Anderson divulgações Pra cima Com você longe de mim E eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Alô, cheio de avião Cometi tanta coisa E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer E se eu te liguei pra dizer O Anderson divulgações Pra cima Se eu não tivesse discutido Na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado Aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Quanto é pra acontecer Tente alugar e melhora Se eu não tivesse atravessado Aquela hora do sinal vermelho Se eu não parasse Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Só queria mais um pouco O Anderson divulgações Pra cima Agora dá pra fazer de novo E se isso for pecado E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele Meu coração gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Ó meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Você e ele Não tem nada a ver Você e ele Você e ele Não tem nada a ver Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O Anderson Divulgações Pra cima Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa é tão imensa Essa casa é tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo E te vejo então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo Eu acordo te chamando Mentira Mentira Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu não sei viver Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho De volta no meu caminho Pintei de verde De volta no meu caminho A cor da minha esperança Volta pra mim Mentira Amo você Amo você Eu não sei viver sozinho Amo você Amo você Amo você De volta no meu caminho Amo você Fintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah O Anderson Divulgações pra cima Toda noite antes de dormir você briga comigo Me falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito esse é castigo Faço o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se estiver vazia a nossa cama Nossa educação me dá valor A quem te ama Toda noite antes de dormir você briga comigo Me falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito esse é castigo Faço o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se eu te procurar e não me achar aqui Depois não reclama se estiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se estiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama O Anderson divulgações pra cima O céu está fechado, escuro me parece Se vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Ao me esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Por favor Sucesso Sucesso João Bosque e Vinícius Arrochando Apertando Estação da Rocha O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Ao me esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Por favor Oh... 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 Ontem saímos O Anderson Divulgações Lá cima Uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e sonheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Chama Alô, Simone Mendes Essa é da mulher Boa demais, vem Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente E a gente só briga, 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 briga Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja tudo aquilo que você queria Eu te amo, eu sei de mim Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Rolá pra torre e fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Rolá pra torre e fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor